Música No sul do estado, o dia do apicultor foi marcado por atividades de capacitação e desenvolvimento da cadeia produtiva do mel. Produtores de 16 municípios da região de Pelotas participaram na terceira edição do concurso regional de qualidade do mel. No dia 22 de maio, marcado no calendário como o dia do apicultor, produtores familiares de vários municípios estiveram reunidos em Jaguarão para o concurso regional de qualidade do mel. O evento, que foi organizado pela EMATER, aconteceu em seu terceiro ano e já se inclui na apicultura gaúcha como uma ocasião importante para a cadeia produtiva no sul do estado. O concurso, na verdade, não é um concurso simplesmente para escolher o melhor mel. Não é esse o objetivo. Quando tu faz um concurso desse tipo, tu está estimulando os agricultores a melhorarem a qualidade da coleta, a qualidade da manipulação, a qualidade do acondicionamento e uma apresentação melhor. E nós temos visto nesses três anos, essa é a terceira edição, a primeira foi em Pedro Osório, a segunda em Pinheiro Machado e essa agora em Jaguarão, que houve uma melhora significativa dos meios apresentados. Então é isso que é importante, é que o produtor se qualifique e ele tem buscado essa qualificação. Na sede do Sindicato Rural, foram avaliadas 57 amostras de meios inscritos nas categorias claro e escuro. A banca de jurados buscou analisar os produtos da mesma forma que um consumidor faria ao sair para comprar mel. Os critérios avaliados hoje foram aparência, apresentação, odor e sabor. A comissão julgadora, a comissão julgadora, ela se coloca como um consumidor. Nós não temos aqui como fazer uma análise bromatológica, não tem como avaliar a quantidade de açúcar, de glicose, de proteína, de contaminação, não temos como fazer isso num concurso desses. Mas nós, como consumidores, temos condições de avaliar este é o melhor mel. E é interessante que na comissão julgadora, quando chega no fim, realmente o melhor mel é o premiado. É aquele que tu chegaria na prateleira lá do supermercado, olharia, te agradaria e compraria. E é isso que a gente quer. Antes da etapa regional, o espaço foi sede, pela parte da manhã, do primeiro concurso municipal da qualidade do mel de Jaguarão, em que os finalistas também se incluíram na etapa regional. Eu diria que o pontapé inicial, para a gente retomar essa atividade e fazer esse concurso aqui, foi a participação dos produtores nossos do município de Pedro Osório, onde eles pegaram os dois segundos lugares disputados na época. E eles se animaram com isso, vieram, contaram a classificação, foi divulgado nos meios de comunicação local. E hoje, então, a gente espera que o retorno da atividade seja bastante qualificado. E a programação do Dia do Apicultor não parou nos concursos. Os produtores também participaram de palestras e oficinas, além de acompanharem, junto ao pesquisador Luiz Fernando Wolff, os resultados das análises de mel feitas pela Embrapa Clima Temperado. Os concursos todos são frutos de um trabalho muito bacana e muito importante por parte da EMATER, não só a EMATER regional, mas os vários escritórios municipais, em parceria junto com a Embrapa. E fruto também de uma grande quantidade de análises de mel, de qualidade de mel, que foram feitas no ano passado. Foram recolhidas nos concursos de mel do ano passado e nesse ano continuam. Os meios produzidos na região, com o objetivo de uma tipificação da qualidade do mel da nossa região. E uma avaliação de teor de umidade, de açúcares, qualidade dos minerais. Então, esses vários aspectos contribuem, e graças a esse esforço nessas edições de concurso do mel, contribuem para a qualificação do mel produzido. A importância desses concursos fica estampada até mesmo no rosto dos produtores, como é o caso do Joel, produtor de jaguarão, que venceu as duas categorias na etapa municipal. Agora sim, vamos ter que dobrar a produção. Já se sabe que o nosso mel, através dessas análises realizadas até o momento, tem uma qualidade muito boa, superior a várias outras características que se tem como básicas do mel, pois aqui na nossa região, sim, nós temos um mel bastante... está no quartil superior, digamos assim. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Jaguarão, do Sindicato Rural de Jaguarão e com patrocínio do Apiário Figueira e da Diarroz Comercial Agrícola. Com seis estações abordando diferentes assuntos, o Dia de Campo de Metodologia da Extensão Rural celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente e também os 63 anos da ASCAR. Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente e também como celebração dos 63 anos da ASCAR, o Dia de Campo de Metodologia da Extensão Rural reuniu representantes do governo estadual e colaboradores do Escritório Central da EMATER, em Porto Alegre. No evento, os participantes acompanharam a visitação em estações, assim como ocorrem no campo. Essa atividade surgiu porque a ASCAR tem uma metodologia de dia de campo no interior, uma metodologia da extensão rural. Então nós unimos as duas datas, o dia 2 de junho e o dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então a gente resolveu fazer uma união dessas duas datas e fazer essa atividade bastante interessante para o nosso pessoal do prédio central, com a metodologia do Dia de Campo com várias estações. E fizemos uma campanha de conscientização, de diminuir a poluição plástica e também de fazer a arrecadação de tampinhas plásticas, lacres de latinhas e também de piras, baterias, a logística reversa. Então a gente elaborou fodes, material didático para os nossos colegas. Sempre diz que a gente não conscientiza ninguém na área ambiental, a gente se sensibiliza. Então a gente tem certeza que ninguém sairá daqui ileso. Hortas em pequenos espaços, compostagem, aproveitamento integral de alimentos e separação do lixo foram algumas das estações oferecidas aos participantes. O Dia de Campo lançou campanhas permanentes na Emater, como recolhimento de resíduos eletrônicos e a coleta de lacres de alumínio e tampinhas plásticas. São dois temas importantes. Hoje, nessa semana, vamos comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então isso é uma forma didática, inclusive dos técnicos que fazem parte, integro e também administrativo da Emater, na própria instituição, fazer essa demonstração do que a gente pode ser reaproveitado, o que a gente pode trabalhar no ponto de vista da sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Então nada melhor para comemorar os 63 anos da Emater, dentro da Semana do Meio Ambiente também, fazendo essa visão e essa conscientização dos técnicos da própria casa, que já têm essa consciência, que fazem esse trabalho de orientação no campo há 63 anos e comemorar também os 63 anos da nossa Emater, que tem um trabalho importante na assistência técnica e assistência rural, na prestação de serviço, no que tange a esse quesito de orientação ao agricultor, especialmente o familiar, que precisa dessa assistência técnica para você melhorar as condições de produção, melhorar a questão da sustentabilidade do ambiente como um todo. Hoje nós estamos comemorando os 63 anos, mas estamos neste mesmo momento mostrando a todos os funcionários do escritório central uma ferramenta que é utilizada no campo, muito utilizada para levar tecnologia aos nossos produtores e justamente demonstra a parte administrativa da Emater, que é fundamental, que está por trás de todo o nosso trabalho feito no campo, tem um trabalho que é importantíssimo, porque o administrativo muitas vezes não aparece quem está lá no campo, acha que só a tecnologia levada ao produtor é suficiente. Não. Uma empresa se faz com todos os seus colaboradores, desde o mais humilde até o mais graduado. Então, este dia de campo hoje está demonstrando justamente que esta ferramenta que hoje nós utilizamos para fazer extensão rural lá no campo, ela é também, aqui no setor urbano da empresa, também é fundamental. E por isso que a gente se sente muito gratificado no momento em que todos estão participando. E eu tenho dito que nós temos que fazer a Emater comemorar esses 63 anos, mas temos que projetar ela para os próximos 100 anos. E isso depende única e exclusivamente dos servidores e da nossa direção. O encerramento das atividades incluiu o Parabéns para Você, cantado pelos funcionários. Logo após, a palestra reflexiva Mude Você, Mude o Mundo. É como se eu me olhasse no espelho e culpasse o espelho pelas espinhas do meu rosto. Eu quero mudar o espelho e não quero mudar a minha face. Então, para encerrar o evento, a palestra que vai ser realizada é sobre Mude Você, Mude o Mundo. Então, é mais uma reflexão filosófica de como um ser humano pode ser um agente de transformação e de mudança. Essa mudança que a gente tanto fala, que a gente tanto espera, como nós podemos atuar e gerar essa mudança tão esperada. Desde 1955, a Emater RS Ascar é referência de qualidade em assistência técnica e extensão rural no Rio Grande do Sul. As ações extensionistas transformaram a vida social e econômica da população gaúcha, em especial daqueles que vivem no campo. O curso na Fazenda Ipanema, em São Paulo, aos pioneiros da extensão rural, foi base para os processos de educação na aprendizagem, comunicação, relações humanas, planejamento e desenvolvimento do caráter técnico-social da instituição. Ao começar a saga extensionista, os moços e as moças da Ascar, contratados e treinados, entram em seus veículos e partem para concretizarem o método mais tradicional da extensão rural, a visita às propriedades rurais. Provavelmente, não imaginavam o grande significado daquela ação para o desenvolvimento rural do Rio Grande do Sul. Desde a sua criação, na década de 50, a maneira de conversar com a sociedade se modificou, adaptando-se às mudanças tecnológicas no tratamento das mensagens, ao mesmo tempo em que é a própria referência em tecnologias para o meio rural. Em 14 de março de 1977, foi criada a Emateria RS, Associação Rio Grandeense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural. Estava inaugurada uma nova etapa de relacionamentos com parceiros e sociedade. Com a mudança, a Emateria RS Ascar se aproxima mais das políticas de Estado. Atualmente, o convênio pela Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo permite maior interação nas comunidades para implementar a missão de promover o desenvolvimento rural sustentável no Rio Grande do Sul. O público beneficiado pela Extensão Rural Gaúcha tem assegurado a continuidade dos serviços socioassistenciais prestados pela Emateria RS Ascar. São milhares de famílias de agricultores, pecuaristas, indígenas, quilombolas, assentados da Reforma Agrária e pescadores artesanais. A realização das atividades de assistência técnica, extensão rural e social, junto ao público, cumpre o papel de assessorar e garantir os direitos dessa parcela importante da população dos municípios. As atividades realizadas pela Emateria RS Ascar ao longo dos seus 63 anos de existência nascem inicialmente com a caracterização de entidade filantrópica. Mais tarde, a política amadurece e se especializa. A assistência social assegura o espaço na formação de política pública específica, com o olhar para as atividades socioassistenciais. A partir daí, o fazer da Emateria RS Ascar é certificado como entidade beneficente de assistência social. Os serviços de educação não formal desenvolvem os processos rurais de gestão, organização, produção, beneficiamento, agroindustrialização, armazenamento e comercialização de produtos e serviços. A busca é pela soberania, segurança alimentar e estímulo à participação cidadã ao disponibilizar políticas públicas, programas, projetos, serviços e ações do Estado. Emateria RS Ascar, compromisso com o desenvolvimento sustentável no rural, com renda e preservação do meio ambiente. O quilo vivo do boi parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,90, com aumento de 0,41%. O quilo vivo da vaca parabate foi vendido a R$ 4,17, com elevação de 0,24%. O quilo vivo do cordeiro parabate foi comercializado a R$ 5,93, sem variação. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,13, com queda de 0,32%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,10, com baixa de 1,91%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,07, com elevação de 0,94%. E no próximo bloco, vamos conhecer avaliações de desempenho de bovinos realizadas no Brasil Central. A gente já volta. A gente já volta.